Tá aqui o perfil do Valdir, não vai ter aqui o contato dele, não tem portfólio, vamos ver, não tem portfólio aqui. E agora eu vou mandar minha conexão, meu pedido, como é que eu faço, tá? Eu peço a conexão, ó, com o Premium, o LinkedIn Premium eu tenho a opção de mandar mensagem direta para aqui, mas se você não é Premium, não paga o Premium, não vai aparecer a mensagem aqui, tá? Esse botão de mensagem, então é só o botão de conexão. Posso só pedir a conexão simplesmente e mandar enviar, mas dei a chance dele ver o meu trabalho. É mínima, né? Porque assim, ah, quem que é esse cara, pode só, mesmo que tá, aceitei, mas ele não vai ver o meu trabalho, só vai aceitar a conexão. Então o que é que é legal? Adicionar a notinha. No adicionar a nota, vai chegar o pedido para ele lá e vai ter uma breve descrição. Algumas pessoas enxergam isso, outras não, tá? Então, mas é válido, é uma chance a mais da pessoa ver o teu trabalho. Aí galera, assim, mandei a notinha, todo mundo responde, muitos não respondem, todo mundo responde rápido, quem responde, responde rápido? Alguns levam meses, porque nem todo mundo que tá lá usa ativamente, então não tem como você saber quem usa ativamente o LinkedIn ou não, você tem que ir tentando. É que nem eu falo, a parte de prospecção, muita gente desiste, tanto no LinkedIn quanto na prospecção em si, a gente coloca muita expectativa, quando você manda um e-mail, achou um trabalho, puta, olha, queria muito trabalho com essa pessoa, você manda e a pessoa não te responde. Faz parte, mas você manda pra 100 pessoas e você precisa trabalhar com uma delas. Então você manda pra mil pessoas, precisa trabalhar com 10 pessoas. E 10 pessoas que você consegue ter retorno profissional, já vão encher o teu tempo, você já vai ter bastante trabalho pra fazer. Então assim, não tenham esse receio de ter o retorno de todo mundo, tá?